Na época em que havia este tratado de amizade, que hoje cerramos aqui a placa, era muito importante essa colaboração, porque não haviam as facilidades cá hoje, tinha que haver mais espírito de equipa entre os três concelhos da ilha. É um pacto de boa ordenança e cooperação e foi assinado há 515 anos entre os três municípios de então existentes na Ilha Terceira. Cinco séculos depois, a Autarquia de Angra do Heroísmo assinalou a data com uma cerimónia que teve lugar na matriz de São Sebastião. Três municípios, um tratado de amizade, tudo em prol da Ilha Terceira e dos Terceirenses. Podia ser hoje, mas foi há 515 anos. Para celebrar a data, os autarcas descerraram uma placa na matriz da Vila de São Sebastião, ponto de encontro entre Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Na época em que havia este tratado de amizade, que hoje cerramos aqui a placa, era muito importante essa colaboração, porque não haviam as facilidades cá hoje, tinha que haver mais espírito de equipa entre os três concelhos da ilha, nomeadamente no caso de Catastro na altura, no caso dos bens essenciais, como por exemplo a madeira para as habitações, era realmente muito importante aquela colaboração entre os três concelhos. Assim, outrora, Angra, Praia e São Sebastião assumiram o compromisso de partilhar tudo ao nível de bens essenciais para as suas populações e ao mesmo tempo estabeleceram um conjunto de políticas comuns relacionadas com a importação e a exportação. Este pacto durou até hoje, nunca foi roto, e ao longo destes anos, nesta mesma vila, sempre que houve grandes crises na ilha, se juntaram as três câmaras e depois as duas câmaras. E de facto, ao longo dos tempos, São Sebastião foi o ponto de encontro entre os poderes políticos da ilha e foi aqui que se tomaram decisões em tempos difíceis, nomeadamente a preparação para a guerra na aproximação da crise que levou depois à invasão castelhana. Foi aqui também que se reuniram, sempre que houve dificuldades com a comida, com o trigo, na altura diziam-se que eram as crises frumentárias, sempre que não havia pão, era aqui que as pessoas se reuniam para resolverem o que era melhor para todos. Nos dias de hoje, apesar da mudança dos tempos e das vontades, e com a existência de dois municípios, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, o trabalho conjunto continua a fazer sentido. Este sentido de irmandade, com a presença hoje também aqui do meu colega da Praia da Vitória, ficou bem marcado. Ou seja, nós também vivemos nos dias que correm tempos que não são fáceis. E é preciso a união de todos. E as duas câmaras que hoje existem na ilha, Angra e Praia, têm de continuar a trabalhar em conjunto e têm de manter bem viva este espírito de irmandade que tem 490 anos. Só juntos, só unindo esforços na Ilha Terceira, podemos também vencer os desafios estratégicos que são comuns à Praia e à Angra. Portanto, o que é bom para a Praia é bom para Angra, o que é bom para Angra é bom para a Praia. E sem sombra de dúvida, quando o concelho está mais forte, o concelho vizinho também está mais forte. As celebrações dos 515 anos da criação do município de São Sebastião decorreram de 23 a 25 de março, numa iniciativa do município de Angra do Heroísmo e da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião. Entretanto, mesmo ao lado, o Império do Espírito Santo prepara-se para a celebração do seu primeiro centenário, marcada para os Boudos. A história da Terceira e a importância da união da ilha aqui em destaque no programa de hoje. Voltaremos amanhã com outras histórias que só a Vitec sabe contar. Fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho